Boa tarde pessoal, nós estamos reiniciando as nossas aulas depois dessa parada de final de ano, hoje é o nosso sexto encontro assim síncrono, lembrando que no último encontro nós tivemos a apresentação dos nossos colegas e ali a gente já começou a fazer um, já começou assim a ter um primeiro esboço de qual era a ideia dessa disciplina como um todo. Hoje eu quero reforçar isso, para que isso vá ficando presente em todos nós. Então a grande questão que eu queria retomar com vocês hoje é por que praticar meditação e estudar sobre ciência e espiritualidade? Por que disso? E o que é que a gente precisa como pré-requisito para isso? Como pré-requisito, são três as condições. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Então, ou seja, a gente não tem nada obrigatório na nossa disciplina, porque o próprio objeto dela é o compromisso que o aluno, o estudante tem que assumir com relação ao seu próprio desenvolvimento e crescimento interior. Então, um dos modos da gente atender essa disciplina, obviamente, são esses encontros nossos em grupo, por isso que a gente faz esse esforço para realizar as atividades síncronas. E eu agradeço àqueles que fizeram esse esforço e estão atendendo esse compromisso, e estarem aqui junto conosco, caminhando nessa direção do desenvolvimento da nossa disciplina. Então, hoje é a sexta aula do AVA, que está lá partilhada no AVA. Eu quero comentar um pouquinho, muito rapidamente, então eu vou só compartilhar a nossa aula no AVA. Deixa eu ver só aqui como é melhor compartilhar. Compartilhar a janela. Pronto. Aqui a grande ideia da nossa aula de hoje é essa. Mas olha que já tem uma figurinha, que ela é um pouco sugestiva, procurando responder a nossa questão. Aqui eu coloquei essa projeção, essa imagem projetada, que vale para uma série de categorias. E hoje eu pus essa ideia aqui, que é o problema do mundo, é o problema do Brasil, é o problema de todas as grandes guerras da humanidade. A gente sempre passou por essa questão religiosa. E é claro que todas as religiões, cada uma delas, tem uma parcela da verdade. Mas a gente só tem essa parcela projetada. A gente enxerga uma projeção da realidade. Eu já falei disso em outros encontros, com esse gráfico, e não tratei da verdade, o que é verdadeiro, o que é verdade. Vale para a religião, não é? Às vezes a religião A afirma uma coisa, a religião B afirma outra. E ambas estão falando de uma mesma realidade, mas a partir de um ponto de vista, que é esse ponto de vista da nossa personalidade. Quando a gente acessa, por meio da meditação, quando a gente aquieta a mente, a gente dá oportunidade para que a gente saia dessa realidade dual, de pares e opostos, essa realidade plana, essa realidade projetada, e a gente caminha para aquilo que eu estou brincando com a metáfora nossa aqui é enxergar as coisas em 3D. Ou seja, essa imagem, essa epifania, essa experiência mística, que nós já comentamos um pouco sobre ela, seria isso, seria visualizar o real, o ser, de uma maneira mais próxima da realidade. Então, essa é a nossa ideia, por isso eu abri com essa figura. Então, lembrando aqui, como é que nós chegamos até essa sexta aula, eu quero comentar muito rapidamente que na quarta aula, por exemplo, deixa eu voltar aqui só um minutinho, quinta aula, quarta aula, olha só, nós já vimos isso, e quem não viu, peço que assista a essa entrevista com o João Cabazin, porque é aqui, a Mariana Ferrão entrevista, esse médico especialista na meditação Zen, que trouxe a meditação para o campo da ciência. Então, lembrando aquela nossa figurinha, eu estou tratando no campo da ciência também, o campo da ciência. É essa ponte, esse lugar muito sutil entre ciência e espiritualidade, é esse espaço que a meditação atende. Então, o João Cabazin, quando tratou da meditação budista, ele trabalha nesse lugar, nós vimos isso na quarta semana. Depois, na quinta semana, eu estou acontecendo muitas coisas, mas nós vimos um vídeo com o professor Tiago Arruda Sanches, que é um neurocientista aqui da UFRJ, que trabalha com a meditação. E nessa aula, eu deixei aqui embaixo, lá no Ava, essa brincadeira, esses quadrinhos, mas que na verdade isso não é uma brincadeira, não. Isso é muito, mas é muito sério. Porque está aqui a causa, inclusive, para a gente fazer meditação e mostrar como ela é efetiva, porque é a meditação que faz com que a gente desenvolva um olhar crítico com relação a todos os costumes que a gente, às vezes, aceita sem muita reflexão crítica. Então, para quem acompanha aqui a ideia desse expedimento com os macacos, você tinha aqui uma escada, as bananas, e toda vez que os macacos tentavam pegar a banana, você disparava lá um alarme e os macacos tomavam banho de água fria. Daqui a pouco eles começaram a associar a água fria com tentar pegar a banana. Aí o que acontece? Aquele macaco que tenta subir, ele apanha do grupo. Por quê? Porque eles não querem tomar um banho de água fria. Então, daqui a pouco ninguém mais vai tentar subir. Aí o expedimento segue. Você tira uma pessoa, um macaco, e traz um macaco novo. O macaco novo vai tentar subir. Aí ele apanha. Aí esse macaco novo aprende. Quando você põe um segundo macaco novo, ele vai batendo o outro macaco novo que entrou, embora esse macaco que chegou nem saiba o porquê que ele está batendo, porque ele não tomou um banho frio. Ele só sabe que não pode subir a escada. Aí você vai substituindo os outros macacos por macacos novos, mas que os macacos novos que haviam chegado, já aprenderam que não pode subir, e continuam batendo em quem sobe. Daqui a pouco você troca todo mundo. A banana fica lá em cima. Nenhum macaco tenta subir, porque ele sabe que não pode. Então, mas por quê? Ele só sabe que ele apanha, mas ele não sabe do banho de água fria que ele vai tomar. Então, aí é esse quadrinho aqui, que já vai caminhando. Nós já vimos isso. Estou falando da quinta aula para lembrar o que nós vamos ver hoje. Então, o macaco vai dizer, olha, eu não sei, é assim que as coisas são feitas por aqui. Ou seja, se você fosse perguntar para o macaco por que eles espancavam todos que tentavam subir as escadas, a resposta seria essa. Não sei. Porque ele não sabe mais. Ele não tomou banho de água fria. O que ele sabe é que é assim que todo mundo faz. Ou seja, isso é a tua tradição. Isso virou o teu valor moral, como representado na tua cultura. E você nem sabe se isso faz sentido ou não. Então, essa foi a ideia de eu ter brincado com essa imagem, porque a ideia da meditação é também a gente ir se libertando desses condicionamentos impostos por esses valores que a gente assume de geração a geração sem muita reflexão. Então, pronto. Então, vamos lá. Dito isso, vamos agora organizar o que nós já vimos até aqui e como é que a disciplina está crescendo, como é que os conceitos, muito devagarzinho, vão entrando e fazendo sentido para a gente. Olha só. O primeiro item que é importante para mim, que a gente começasse a formar um quadro, é sobre a origem da meditação. Então, tem algumas palavrinhas-chave que vão falando desse caminhar, e como a meditação surgiu, como ela foi se desenvolvendo, como ela foi caminhando. Então, tem, por exemplo, o termo Vedas, Upanishads, Sutras e Bhagavad Gita. Eu acho que aqui, já nessa sexta aula, todos, ainda mais quem já fez os questionários, tem que saber falar um pouquinho sobre cada um desses quatro textos, ou tópicos, porque Sutras são vários, Upanishads também são vários. Então, o que são os Vedas? Esses textos mais antigos, e ali onde aparecem as primeiras referências à meditação. Upanishads, onde esse tratamento vai ser dado de uma maneira mais sofisticada, filosófica, depois isso vai ser codificado em alguns Sutras, tanto do Hinduísmo como do Budismo, como os Yoga Sutras de Patanjali, no lado mais hinduísta, ou como Sutra do Coração, vamos dizer assim, do lado mais Budista, e, finalmente, da Bhagavad Gita, que foi o texto que eu escolhi para a gente traçar essa espinha dorsal. Então, o que são esses textos? Uma explicação simples, essas cinco aulas, os vídeos, os textos do livro blog, e outros textos que eu sugeri, eles já mostram para a gente como a gente está formando essa espinha dorsal. Então, o primeiro ponto foi esse, a origem da meditação. Agora, como é que eu vou identificar essa espinha dorsal da arte, da ciência, da meditação, a partir de algum lugar desses textos? Então, eu escolhi, de uma maneira óbvia, totalmente arbitrária, é o meu recorte, mas funciona, né? Eu escolhi algumas metáforas e alguns mantras para construir essa disciplina. E o que a gente foi percebendo a partir daí? Que as práticas de meditação, só um minutinho, alguém chegando aqui, que as práticas de meditação, elas se desenvolvem segundo duas bases principais, onde elas se assentam. Nós já vimos isso. Nós já vimos a parte teórica e a parte prática. Ou seja, os mantras e os pranayamas. Inclusive, no último encontro, na última vez que eu estive com vocês, eu falei sobre os mantras e nós falamos, inclusive, sobre o Japamala, sobre o que é o Rudraksa, a ideia do Rosário. Tudo isso foi visto. Está lá na quarta aula. Depois, a quinta aula foi aula com os nossos colegas, os professores. E eu falei, inclusive, dessa coisa, que o Rosário Cristão vem desse reconhecimento do valor e importância da gente repetir, da repetição. e isso, para você ter uma ideia, mais modernamente, depois a gente vai ver mais para frente. Não sei se algum aluno vai fazer um trabalho sobre isso ou se nós vamos conseguir um convidado para que fale sobre isso. Qual é o diginar a meditação cristã? Tem várias formas. Hoje em dia, já se fala em meditação cristã também. Não só meditação hinduísta, meditação budista, ou meditação laica. Ou seja, a meditação é uma coisa que, de fato, ela está alcançando um nível de universalidade. Então, existe uma passagem do meu livro-blog no artigo que vai estar lá na semana 11 do Ava, mas eu já estou antecipando para quem quiser ir no livro-blog. O artigo é Bhagavad Gita, dois pontos. A meditação do Coração em seus três estágios. Então, nesse artigo, eu cito brevemente um santo católico chamado São Teófano, Teófano Recluso, como ele é conhecido, que ele se diz, não sei, os especialistas da área da igreja, assim, podem falar melhor do que eu, mas se diz que ele alcançou os mais elevados graus da esfera contemplativa e meditativa, tendo formulado, inclusive, um mantra, que ficou conhecido na igreja ortodoxa com o nome de oração de Jesus. E é um mantra, é um mantra. O mantra diz assim, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele passava, às vezes, sei lá, o dia todo repetindo isso. Porque isso tem uma função, tem várias funções, obviamente, mas suponha que você está passando por uma tentação, ou você está passando por um aborrecimento, ou a tua mente está caminhando para se tornar depressivo, ou pensar em coisa errada, ou vingativa. aí, de repente, você começa a repetir essa expressão. Olha aí já uma função dela, uma função depurativa, de ir te purgando todas aquelas coisas. E, além disso, como isso vai te acalmando e te trazendo para aquele espaço, quando você se acalma e a tua mente silencia, aí inicia a experiência, por exemplo, da meditação cristã. Então, ele tem um livro que se chama A Arte da Oração. Mas, oração aqui, vamos entender de uma maneira bem universal, que remete a gente para essa área que tangencia com esse entendimento do que é silenciar a mente e a gente se conectar com a gente mesmo no nosso coração. Nesse livro, tem uma passagem que ele diz assim, eu vou ler só essa passagem que eu tenho anotada aqui, né? Só um minutinho aqui. Vou achar isso aqui. É. Sempre e em todo lugar, Deus está conosco, perto de nós e em nós. Mas nem sempre estamos com ele, visto que não nos lembramos dele. E por que não nos lembramos dele? Nos permitimos muitas coisas que não faríamos se lembrássemos. Essa necessidade de estar direcionado internamente a Deus deve ser plenamente reconhecida, porque todos os erros na vida ativa parecem vir da ignorância desse princípio. Tome para si a regra de sempre estar com o Senhor, mantendo a sua mente no seu coração e não permita que os seus pensamentos vagueiem. Está aqui. Aqui está uma forma cristã de eu entender como eu me preparo para a meditação a partir de um mantra no início. Quer dizer, eu começo a repetir o mantra, isso vai me tranquilizando e à medida que eu só estou pensando naquela realidade, é óbvio que eu estou em um estado totalmente focado, que eu posso chamar também de atenção plena e que esse estado favorece com que eu me conecte comigo mesmo ou com o coração ou com no caso dele com Deus já que eu quero nominar essa categoria dessa forma com Deus no coração. meditação. Então, está aqui uma forma de a gente perceber que a meditação está presente sempre que eu aprofundo o meu olhar, segundo a minha própria tradição religiosa ou filosófica também. Tem vários casos, o artista, tem vários modos, mas sempre que eu vou para esse lugar, que é esse universal onde uma consciência maior parece que coordena tudo, eu estou me aproximando desse espaço que conecta tudo, conecta todas as coisas e me dá esse entendimento de estar interligado, interconectado, então com essa ideia de conectado, interligado, atento, focado, porque se você foca naquilo que é a origem de tudo, é um colorado natural, é um lema, é um teorema que se segue naturalmente e você vai estar concentrado em todas as coisas, porque quem se foca no absoluto, ele está automaticamente atento a todas as minúsculas ações e movimentos, então ele olha para toda a natureza, se tiver uma meditação andando, contemplando cada mínima coisa onde ele coloca o seu olhar, observando ali aquela história, por exemplo, se você olha para uma árvore, de repente você percebe como ela se relaciona com o planeta, com o oxigênio, com a chuva que vem do Amazonas, pelos rios voadores, com a semente, com o desmatamento, e há tanta coisa que vai com a vida, com os outros reinos, então se você está conectado com o coração e está focado, você percebe a função e o lugar de cada coisa, integrando ali, dando unidade a tudo, daí você tem as várias epifanias, as várias intuições, você vê que as pessoas quando tem os insights, eles têm esse recorte especial, que é o olhar do artista, a Marta pode falar disso, melhor do que eu, onde a pessoa vê uma coisa banal e cotidiana, o artista se espanta e se encanta, porque ele alcançou aquele lugar dentro dele mesmo que revela sobre aquela experiência aparentemente banal, o sagrado, o maravilhoso e a integração em todas as coisas. Isso só é possível quando os meus sentidos estão disciplinados segundo aquilo que nós já falamos nos encontros anteriores. Agora, antes de eu voltar para isso, vamos então seguir. Estou fazendo esse pequeno parêntese para falar da meditação cristã. Mas vamos lá, o que nós já vimos e como é que tudo isso se relaciona com o que a gente está vendo hoje, para fechar o nosso quadro. eu falei que os mantras é uma das formas para a gente compor da nossa unha dorção. Então, nós já vimos aqui os quatro mantras que me permitem dar conta de tudo isso. eu tenho o mantra OM, nós já falamos um pouquinho sobre isso, o mantra HAMSA, que é o processo odomatopérico da respiração, por exemplo. Só para lembrar o que nós já vimos, tudo isso já está visto. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. o mantra OM, TAT, SAT, ou seja, que trata da realidade objetiva, subjetiva e transcendente e o mantra OM, NAMO, NARAYA, NAYA, que é o mantra da Bhagavad Gita, no certo sentido, aquele mantra que explica como a arte e a ciência da meditação estão reveladas na Bhagavad Gita, como também nós já vimos. Então, a partir dos mantras, e nós já vimos na quinta aula que eu faço intuação de mantras e a partir daí eu inicio a meditação. É um caminho para chegar à meditação, mas existe o outro, que são dos pranayamas, então a gente percebe que as técnicas de meditação mais difundidas hoje em dia, elas sempre pedem para que a gente de alguma maneira se concentra ou preste atenção na respiração e a partir daí fazendo pequenos exercícios ou movimentos. Então, aí eu lembro de novo que a nossa respiração ela já é esse som ramsa que em sânscrito significa cisne, que é o cisne, a gente já viu, que é aquele pássaro que faz a unificação da metáfora dos dois pássaros, da Bhagavad Gita, aquelas duas vozes, ou a voz que é mais mental, que está todo o tempo agindo, tomando conta de tudo, e a outra que é mais silenciosa, intuitiva, testemunha, que é a voz do coração. E quando eu unifico isso, os dois pássaros são o pássaro ramsa. Nós já vimos isso, mas aí eu não falei de uma outra coisa que eu acho que hoje cabe falar. Uma das características para quem vai estudar a literatura, os textos antigos, a literatura sagrada da Índia, é que esse cisne ramsa, ele é descrito na literatura como tendo o poder de uma qualidade muito especial, que para a gente aqui é muito importante. O cisne ramsa, ele tinha o dom de separar a água que estava misturada com o leite, ou seja, da água misturada ao leite, ele só bebia o leite. Então, o cisne ramsa que fala que é a metáfora da meditação, ele é também uma metáfora daquilo que a gente está chamando aqui de espiritualidade. Espiritualidade nesse sentido de respeito a todas as tradições e culturas e também a todas as religiões. Por quê? Porque a pessoa que pratica a meditação, ela também é como esse cisne ramsa que consegue compreender das religiões, da ciência, ela sabe ir ali e beber só o leite. Então, aí daquela figurinha da nossa sexta aula, da imagem projetada que você encontra numa biblioteca, da imagem projetada que você encontra em outra biblioteca, ou encontra numa cultura, em outra cultura, em uma religião, em outra religião, ela monta essa figura em 3D, que é o que você alcança em meditação, a gente diz, quando você tem aquela experiência, por exemplo, que no yoga a gente chama de samadhi, ou seja, o êxtase, a epifania, a iluminação, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o senhor Buda, quando ele, em meditação, de repente, alcançou aquele estágio de se tornar esse mestre líder, de metade de toda a Ásia, assim, que gerou o budismo. Então, nós já vimos que, então, ou vem dos mantras, a meditação, ou vem dos pranayamas. E nós já fizemos também a meditação a partir do pranayama. Nós já fizemos essa ideia de prestar atenção, acalmar a respiração. Nós já fizemos esse exercício. Então, a partir daí, eu já posso entender aquela metáfora que está presente no texto da Bhagavad Gita. Por isso que eu disse que esse texto era importante. E nós já sabemos o que é a Bhagavad Gita, que é esse diálogo entre o senhor Krishna e o senhor Arjuna, que são como se fossem duas representações arquetípicas dessas dessas duas coisas que nós trazemos em nós. Esses dois pássaros, essas duas rosas, uma representando a tua consciência e testemunha, que tem uma certa coisa de imortal, de eterno, e a outra aquele que é, de fato, a tua personalidade, que age no mundo, e você tentando conciliar esses dois. Então, essa é a metáfora da Gita, que nós já vimos. Então, já cheguei aqui, três metáforas. As outras três metáforas, eu também disse, elas estão presentes no próprio texto da Gita que nós já vimos. A metáfora da tartaruga, do barco e do dia e da noite. Ou seja, os versos do capítulo 2, 58, 67 e 69. Pronto. Então, esse é o ponto que está identificado a espinha dorsal de toda a arte e ciência da meditação a partir das metáforas e dos mantras. Falei dos quatro mantras, falei das seis metáforas, que isso é importante. Por quê? Porque a partir daí que eu começo a entender na figurinha, na aula de hoje, como que a meditação funciona como uma ponte entre ciência e espiritualidade. E para a gente entender a espiritualidade de um jeito muito sério e não assim como se fosse de uma maneira que as pessoas confundem muito. Hoje em dia, dentro de qualquer grupo mais sectário, religioso, eles usam o termo espiritualidade, mas de uma maneira imprópria. Não é a maneira que eu estou autorizando aqui. O termo espiritualidade aqui, eu acho que é uma boa ideia, ainda mais nessa ponte que é feita com a ciência. Quem pode me ajudar na construção desse conceito? Claro, tem várias pessoas, mas aqui, para o nosso contexto, de uma maneira mais simples, de uma linguagem mais palatável, se não, eu podia ir lá no Wilfred Cantwell Smith, mas não precisa ir tão longe, nesse grande pesquisador, filósofo e teólogo dos anos 60, lá de Harvard. Vamos ficar aqui também com a América Latina mesmo e no Brasil. A gente tem, no Chile, o Humberto Maturana e aqui no Brasil, o Antônio Nobre. são duas pessoas muito especiais para ajudar a gente na construção dessa ideia do que seja espiritualidade, na sua relação com a ciência. O Maturana, ele vai construir o conceito de autopoieses. Vou falar um minutinho que é isso. Parece complicado, mas não é. E o Antônio Nobre vai mostrar que o altruísmo biológico é uma realidade, ou seja, que o altruísmo está presente na natureza de uma maneira mais forte do que aquilo que a gente acreditava no passado, que fosse representado pela ideia da competição darwinista. Na verdade, existe uma outra lei, que é a lei do altruísmo, que rege uma série de fenômenos naturais. Então, esses dois pensadores colocam a gente nessa mesma faixa do que a gente pretende com a ideia de meditação. Então, para falar do Maturana, nesse sentido, isso aqui é mais pessoal da área de biologia, para quem gosta, para quem vem caminhando pelas áreas da saúde, tudo isso, tem essas duas palavras gregas. Alto significa para si mesmo e poies significa criação. então, depois, quem quiser ir no Google Internet, isso aí é fácil e as explicações lá são muito melhores do que essa que eu estou dando agora, porque eu não sou especialista nessa área, mas eu só estou me valendo desse conceito, porque ele é um subproduto, eu posso falar assim, ele faz parte de um universo maior entendido a partir do que a gente chama de espiritualidade e meditação. então, e aqui, como é que eu vou explicar a autopoiesis? É essa ideia de que todo ser vivo é um sistema fechado que está continuamente criando a si mesmo e, portanto, cuidando da sua própria manutenção e se transformando. Ele se auto-repara. Observa que se você fizer um corte, uma ferida, essa ferida se cicatriza sozinha. Então, o que caracteriza a vida, olha que importância a definição do Maturana, que ele faz essa ponte imensa, uma vez que eu defino o que é a vida, eu liguei o universo natural, material, com o universo de outra esfera, que é a esfera da vida. Então, isso vai permitir ao Maturana dizer o seguinte, que os seres vivos são sistemas autopoéticos, ou seja, sistemas moleculares que nós produzimos para nós mesmos. E a realização dessa produção é o que constitui o nosso viver, no entendimento dele. Então, não posso ir além disso, porque não sei nada mais do que isso, mas sei que isso ajuda a gente aqui. Então, tudo isso feito, eu preciso lembrar aqui na aula, ah, por que eu estou falando tudo isso? Esqueci de falar. Deixa eu parar de compartilhar, ou aliás, vou compartilhar mais um pouco, já que eu estou aqui, porque aqui na sexta aula, aqui, só um minutinho. Espiritualidade. Bom, na aula de hoje, a sexta aula, a gente ia ver um pouco disso. Então, está aqui, tem esse artigo, peço que vocês leiam. Afinal, o que é a vida? O biólogo chileno Humberto Maturana falou disso. O Antônio Nobre está nas aulas anteriores. Eu não lembro qual é a aula, mas tem um vídeo dele lá. E também tem aqui o que eu chamei de visão caricata, de quem está falando de uma coisa sem necessariamente ter conhecimento para isso. E aqui eu trouxe, então, o link desse artigo do Luiz Felipe Pondana, onde ele faz uma crítica muito ácida ao que ele chama de mercantilização da espiritualidade. Não tenha dúvida que essa mercantilização existe, mas o que ele chama de espiritualidade é muito pobre. Então, está aqui, depois vocês podem olhar com cuidado, mas a ideia é essa, que espiritualidade não dá para ser fruto de uma análise superficial e apressada como ele tentou. Aqui no próprio texto do Alva, até escrevi um pouquinho, depois o pessoal pode olhar. Mas, além disso, o que mais eu preciso falar aqui, vamos ver, da aula do Alva? espiritualidade, busca de sentido. O discurso da premiação do Oscar, muito interessante aqui, para quem tiver tempo para olhar, mas aqui tem isso aqui. Outro item interessante, já falei um pouquinho do budismo, esse vídeo curtinho, ele fala então, sobre a vida do Buda. Com isso, eu quero terminar a minha fala de hoje, para a gente não se estender muito, e ter um tempinho para a gente fazer a parte prática. Hoje a gente vai fazer mais uma pequena meditação, e como sempre, eu vou contar com a boa vontade do professor Mário, porque como ele está se envolvendo com a disciplina, eu gostaria que ele fosse tomando frente na condução de algumas práticas. Então, hoje, eu não vou conduzir a meditação, mas eu vou pedir para que ele, que é um representante lá do Yoga Integral de Shiryu Nobindo, para que ele faça uma prática de meditação de acordo com a escola de Shiryu Nobindo, que é a especialidade dele, ele já fez umas duas, acho, ou três, não lembro, mostrando como elas acontecem, mas antes eu precisava falar isso. E uma última coisa ainda, acho importante lembrar, por que eu trouxe o senhor Buda e essa figurinha, essa figura pode parecer polêmica, vou pôr a figura aqui e já parar de compartilhar, onde é que eu estou? agora, ah, preciso voltar aqui, peraí, não, só um minuto, não é isso, já vi do que não podia, aqui, eu preciso explicar um pouco mais essa figura, essa ideia de ter duas coisas que parecem contrárias, e um está falando uma coisa, e o outro está falando uma coisa que é totalmente diferente, o Budismo me ajuda a entender isso, lá na literatura sagrada da Índia e em especial porque a gente desenvolveu lá a meditação, tem dois termos que me ajudam a entender muito bem até essa polaridade que está vivendo no Brasil, então lá eles diziam assim, existe uma expressão em sânscrito que chama assim ástica, 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 então ástica significa, eu vou resumir, crente, ou seja, ástica, aquele que afirma o ser, aquele que afirma a verdade dos textos sagrados, ástica, então essa escola de quem segue um tal texto sagrado, mas ainda é dividida também no nástica, o na, no sânscrito, a negação, então nástica é o não crente, é aquele que nega a existência desse ser ou as verdades desse texto sagrado, que afirma o ser, porque eles vão confundar um outro tipo de texto sagrado, como é o caso do budismo, obviamente, o budismo ele é uma negação do hinduísmo, então lá naquela minha figurinha é como se eu tivesse religião A e religião B, um está vendo um quadrado, outro está vendo um círculo, só que ainda tem esse papel de mostrar que as pessoas quando avançam, quando aprofundam as suas religiões e entram em meditação e em êxtase, ela sai dessa realidade dual, dicotômica e polarizada, em extremos de direita e extremos de esquerda, você enxerga na verdade a figura em 3D, então essa tradição da Índia também mostra isso nesses dois termos, astica e nástica, quem puser isso no Google vai perceber que tem mil modos de escrever isso e vai ficando cada vez mais complicado, eu estou mostrando aqui a minha leitura e já dando a minha interpretação e simplificação que é o meu modo de ser, que eu defendo isso com propriedade, mas não é o único, então eu sei que você entrar no Google, entrar no site, não sei de onde, pode encontrar outros olhares, mas a ideia geral é essa, e esses termos, eu já disse, ninguém precisa sabê-los todos, mas eles vão dando ideia, vão montando esse grande quebra-cabeça, igual eu disse, com relação aos termos iniciais, a gente já falou alguns, o que é nirvana, a palavrinha que já se tornou importante para a gente, dharma, karma, ou aqui, essa ideia dhyana, que é a meditação, ou os textos, sutra, que é o sutra, ou então se alguém usar a expressão, como eu falei na semana passada, japamala, falei até porque que a gente pintou 108 vezes o mantra, qual é a história por trás de tudo isso, lá no nosso quarto encontro, então pronto, hoje a gente está retomando, e é difícil a gente avançar muito, porque a gente tem que avançar enquanto grupo, não adianta alguém ir na frente sozinho, você até vai rápido sozinho, mas você tem que ir devagar, você tem que ir puxando, e o que mostra que você está em grupo e andando com todo mundo, é a disciplina do grupo, é a participação, no budismo eles chamam de sanga, você forma essa escola, você forma uma igreja, da igreja do grupo, infelizmente essas nossas atividades online, digitais, elas dificultam, porque o contato presencial, ele gera uma energia diferente, que essa energia faz parte da disciplina, você vai perceber que é um ambiente saudável da disciplina, onde as pessoas se tornam amigas, simpáticas, sorridentes, uns com os outros, não é um ambiente de competição, quem vai tirar a nota mais alta, não é isso, não acontece nessa disciplina, porque a ideia aqui é são esses outros valores e a gente perde, mas isso é o que a gente chama de egrégula, quem tenta formar, então mesmo no ambiente virtual, se existisse um esforço extra por parte dos alunos, isso seria já nada, como é que se dá esse esforço extra? Pela assistência, pela presença e pela participação nas nossas discussões e tudo mais, mas eu sei que é difícil, tanto que as pessoas têm dificuldade por diversas razões, às vezes a conexão na internet é ruim, às vezes, então a gente não consegue, a pessoa tem que assistir o vídeo depois, não é a mesma coisa, mas mesmo assim a gente tenta, então e por que tentamos? Antes de passar a palavra para o Mário, eu então abro a palavra, somos poucos, então não precisa muita disciplina, quem quiser falar qualquer coisa, antes de eu iniciar a nossa prática de meditação, é só abrir o microfone e falar, porque lembra que aqui a ideia é, a gente está em busca da nossa verdade, que tem o direito de ser sempre, a gente tem que poder dar voz para essa nossa voz, para que a verdade que está presente em nós se manifeste, ela geralmente não se manifesta se não é a verdade, se nós estamos assim enganando a nós mesmos, iludidos, nos traindo com uma série de estratégias que nos afastam do a nossa essência, por isso que essa disciplina é para isso, é para a gente ir aprendendo a lidar com essas malandragens, essas espertezas que a gente tem para a gente enganar a gente mesmo, essas estratégias que todos nós usamos, que à medida que a gente vai enfrentando isso, aí a gente vai chegando àquele lugar onde você toma um assento do ser, isso é uma nova tradução também para a asana, a postura do yoga, do hatha yoga, postura, não é uma postura física só, é você é a postura perante a vida, perante tudo, e o onde você toma um assento também vem por aí essa ideia. O Rubens, o Fernando, opa, está dando para me ouvir bem? Está ótimo. Ah, está, não, que eu estou dentro do carro aqui parado no trânsito, no trânsito, não, no estacionamento que esteve uma vaga aqui, mas dá para falar um pouquinho. Boa tarde a todos, né? Ontem mesmo eu estava num grupo e a gente estava conversando um pouco quando você falou aí dessa questão dessa meditação cristã, desses pré-requisitos, né? Essa questão da... quando a pessoa ignora o pensamento divino, né? E parecido com isso a gente estava conversando sobre a lei de Deus, né? A terceira lei de Newton, a lei de causa e efeito, e a gente estava observando, eu estava colocando uma palavra muito forte assim de Pedro Balde, quando ele fala que o nosso inimigo não é o nosso próximo, muitas das vezes Pedro Balde fala muito sobre isso, quer dizer, a escolha do inimigo é errado, né? A escolha é indevida, porque o nosso inimigo não é o nosso próximo, nunca vai ser o nosso próximo, o nosso inimigo sempre vai ser a ignorância da lei, ou seja, a falta de conhecimento, então quando Jesus falava de conhecer a verdade para se libertar e bem-aventurados que choram ou que sofrem porque serão consolados, na verdade bem-aventurados é felizes, Então se eu me sinto feliz depois que eu fui podado em alguma coisa na minha vida, seja para ganhar doença, desemprego, o que for, quem é que vai me consolar? Quem me consola é uma lei de causa e efeito que nos mostra que toda a minha ação, toda a minha reação é fruto de uma ação, então na verdade a gente vai observando que é ignorar essa lei, eu não conhecer essa lei, se eu ignorar que se eu passar no sinal de vermelho eu vou ser multado, a multa vai vir para mim, mas mesmo assim muitas vezes a pessoa persiste, aí a gente pergunta, aí vem a questão também, uai, mas a pessoa, se ela entender a lei de Deus ela não vai errar? Não, entender é uma ginástica intelectual, entender é um conhecimento, ele tem que transformar esse conhecimento em sabedoria, ou seja, ele tem que honrar essa verdade dele, então na verdade a compreensão da lei de Deus faz a gente não errar de novo, então a gente observa quantas coisas talvez no passado que nós fazíamos que hoje a gente não faz mais, por quê? a gente não acha correto fazer, a gente não acha correto fazer, então essa definição muito clara para a gente do inimigo, e é uma atitude que você fala da coisa do cristão, quer dizer, e Pedro Balde reforça, o nosso inimigo é a ignorância da lei, aquela pessoa ignora a lei, e ela ignora a lei por isso ela está errando, porque se ela conhecesse a lei, ou melhor, se ela compreendesse a lei, ela não erraria, ela não estaria fazendo aquilo que ela está fazendo, então eu achei bem esse pensamento de Pedro Balde, eu sempre gosto muito de trabalhar em cima dele, porque às vezes a pessoa, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa ela fez eu perder meu emprego, então na verdade não é ela que te fez perder o emprego, não é ela que te magoou, é a ignorância dentro dela, de que não é o correto fazer isso, então o meu inimigo não pode ser essa pessoa que me magoou, de jeito nenhum, eu tenho que combater a ignorância da lei, o que a gente tem que fazer essa pessoa conhecer, é a lei, não é fazer ela conhecer, mas ela vai chegar uma hora que ela vai buscar esse conhecimento dentro dela, que não está fora dela, afinal de contas, a lei de Deus faz parte de todos nós, essa contribuição que eu queria deixar aí. Fantástico, Fernando, o Gandhi, o Gandhi, o Mahatma Gandhi, que é uma grande referência para a gente, nessa área, ele tem uma expressão que é exatamente o que você disse, em inglês ele diz, hate the sin, not the sinner, ou seja, você pode odiar o pecado, não o pecador, porque a ação dele é que é inadequada, é isso que você tem que combater, é isso que você tem que eleger como inimigo, a superação, a gente chama de pecado, mas pode ser o pecado no contexto religioso, mas pode ser o erro, o desvio, aquilo que gera desarmonia no ambiente, ou seja, o afastamento da lei, e em sânscrito, a palavra que entende, é muito importante isso, todo o budismo se orienta em torno disso, exatamente o que você falou, isso se chama Dhammapada, Pada quer dizer pé, o tronco de Dhamma no Pali, Dhamma quer dizer Klee, o caminho da lei, a vir, Dhammapada, e no, nas escrituras que eu mencionei do período védico, elas como um todo são chamadas de Sanatana Dharma, Sanatana quer dizer Eterno, e Dharma quer dizer Lei Eterno, então aquela tentativa de capturar o que é, o que existe de Eterno, o que nós conseguimos perceber de Eterno, e transformamos isso em escritos, e algumas que se passaram a ser consideradas escrituras sagradas, e a primeira forma de se chegar a elas, foi por comparação com a lei natural, de fato, observando o cosmos, lá no sânscrito, Rita, Rita, não é R, é como se fosse o R no final da palavra, a lei cósmica, que dava harmonia para os astros, para o sol, para a lua, e que os antigos quando observavam essa cosmologia que organizava o caos, que é um caos, tudo caótico, mas também é cosmético, também é belo, é embelezado, e tudo isso por causa dessa lei que punha a ordem na desordem, chamada de Rita, Rita, e que vai originar a ideia de Dharma, que é essa sim a que dá conta dos fenômenos físicos, psicológicos, sociais, etc., que representa essa ideia de lei desde o campo político até o campo religioso, o sanata da Dharma, só que isso depois quando vai ficando engessado dentro de grupos políticos ou de doutrinas religiosas mais sectárias que se afastam do coração, aí você cai na figurinha da aula de hoje, alguns radicalizam de um lado, só eu vejo que é verdade, o outro radicaliza do outro lado, só eu vejo que é verdade, sem perceber que os dois têm uma parcela de verdade, mas o sanata na Dharma não é nenhum nem outro, mas aquilo que ambos estão apontando para, que é uma coisa que é inacessível, assim como um todo, é a verdade absoluta, é transcendente, até o cristão diz isso, só Deus, só Deus alcança, a gente tem vislumbres dessas verdades, eu te agradeço muito, queria saber se alguém mais quer falar, se não eu vou passar para a Marta, Marta está como Martinha hoje, está a cara da minha palhaça hoje, por causa do e-mail, mas também palhaço tem a ver com meditação, porque o palhaço tem um vazio, ele cria no improviso, precisa estar muito aberto para criar, é uma palhaça que eu tenho, o nome da minha palhaça é Filomena Filona, a minha pergunta sobre a prática, assim, às vezes, eu não sei se eu já, eu nem me lembro se eu já fiz essa pergunta antes, é uma dúvida mesmo, às vezes a gente está muito cansado e sente vontade de fazer a meditação deitado e não sentado, eu queria saber a opinião de vocês três, do Rubens, do Fratani, do Mário, sobre isso, sobre fazer deitado ao invés da posição de Lótus. Eu tomo a liberdade de começar, Marta, tem as duas, depende do, tudo depende do que te move, do motivo. A motivação é a coisa mais importante, né? Então, vamos dizer, em geral, algumas práticas eu não me permito fazer deitado porque é como se eu estivesse cedendo a uma coisa não verdadeira em mim que vem da minha parte mais ligada ao meu eu material, que é exigente, né? que é ligada ao ego mesmo. Então, por exemplo, se eu acordei de manhã, de manhã eu tenho uma certa disciplina para fazer algumas coisas, então, não, eu vou levantar, vou tomar um banho e eu vou fazer a minha ingênua, eu faço cinco minutos de atividade física, eu vou acordar e vou fazer a minha prática. Está tudo certo nessa hora. Mas também é absolutamente verdadeiro, como é a prática de Shavasana ou de Yoga Nidra, como nós já vimos aqui, que não existe nada mais confortante, nada mais relaxador, nada mais apropriado para vencer uma série de dificuldades que a gente teve do dia do que você se entregar para um relaxamento deitado que te acalma, que te prepara e que sim, verdade, aquilo te coloca no limiar da meditação. Do mesmo jeito que nós temos um terceiro tipo, que é o que a gente diz aqui, que os budistas, principalmente aquele vietnamita, não sei se é assim que fala, mas é alguma coisa desse tipo, ele fala da meditação andando, essa meditação que você exerce, com os olhos abertos o tempo todo, que lembra a nossa meditação em minuto. Então, todas elas são legítimas e verdadeiras desde que eu entenda que eu não estou usando uma ou outra como uma espécie de licença ou licenciosidade para satisfazer aquela minha natureza que está mal acostumada, que está viciada e que ela está reagindo. É como se, por exemplo, eu estivesse fazendo uma dieta para perder peso. De repente, eu falo, vou fazer uma dieta, mas qual o problema de consumir um sonho ou um bolo? Claro, problema nenhum, mas a gente sabe que o risco da auto-sabotagem é grande. A hora que você mordeu é igual para o alcoólico do anônimo, qual o problema de beber? Uma pessoa saudável, se a pessoa tiver maturidade, uma meia taça de vinho, mas ao mesmo tempo, se você faz parte do AA, meia taça de vinho e você perdeu a sua história. a gente tem que saber qual a nossa história e os momentos que nos convida de uma coisa para a outra. E outra coisa que eu ia falar, eu falei naquele dia da apresentação que eu estou fazendo um curso de, se chama narrativa visual, aí eu comecei a fazer até confundir um pouco o Fratani na hora que ele estava falando ou na outra vez, que eu estava falando do chat, mas hoje eu fiz escrevendo. Quer dizer, eu fiz naquele dia também escrevendo, mas não mostrei. Então, eu fotografei, coloquei lá no nosso grupo, é tudo rascunho, muito corrido, muito rabiscado, mas porque eu acho que é uma coisa que organiza muito o pensamento, essa coisa do mapa visual, da informação, se chama facilitação gráfica. Mas aí, como eu não sou no domino sânscrito, se tiver umas palavrinhas erradas, eu fico na dúvida e depois você corrige. Mas isso é uma coisa para a gente construir também ao longo da disciplina, ao longo desse processo nosso aqui, dessa construção, uma ideia que me veio. A gente pode fazer muita imagem com mais calma. Hoje eu fiz correndo, mas aí depois vocês dão uma olhada lá. Eu entupi a caixa. Combinado. Na minha parte, vou olhar e vou fazer, com certeza. Acho ótimo isso. Acho ótimo. Você nunca sabe no que vai dar. Quando surgem essas ideias assim, é bom a gente investir. É porque você fala muito de metáfora, e aí tem as metáforas visuais, as imagens ajudam. Então, pegando o gancho e o Mário levantou a mão, vou fazer o seguinte, pelo horário, passar a palavra para o Mário, para ele fazer o comentário que ele quiser e já assumir a turma para a nossa prática de meditação de hoje. Oi, gente. Boa tarde para todos. Com relação à questão da prática, em si, se pode fazer deitado ou não, eu faço uma coisa comigo, tá? Eu me respeito muito. Tanto a minha questão, minha parte mental, minha parte emocional, minha parte física também. E, às vezes, eu faço até coisas que não têm muito a ver com o próprio caminho, até para dar um descanso para a minha mente, para aquilo que eu estou sentindo. Quando eu estiver me propondo a prática, isso vir com mais com mais força, com mais vigor, com mais altivez. Porque não é o exagero, né? Assim, ficar muito nessa prática, tem que praticar. Não é isso, tá? Não é o ter que fazer, sabe? É o que a gente pode fazer. Isso é muito importante, a gente ter essa compreensão, porque, às vezes, o que o nosso corpo necessita mesmo é de dar uma descansada, é de dormir realmente um pouco. Obviamente, como o professor colocou bem, tem a questão, né? Da preguiça, né? No yoga, nós chamamos muito de tamas, né? Que a gente, às vezes, deixa de praticar por estar com tamas, né? Tamásico, ou com preguiça. Então, é importante esse olhar, né? Único, pra dentro. Por isso que a prática da meditação é importante, porque ela nos leva a essa compreensão da auto-observação. O tempo todo, nós estarmos, não só quando a gente está, quando nós estivermos praticando a meditação, mas quando, no dia a dia, minuto a minuto, a importância da gente estar se olhando, se observando. porque isso vai nos dar uma palavra que a gente usa muito aqui, viveca, né? Discernimento, quando a gente está com o corpo cansado ou quando nós estamos com preguiça. Então, por isso, a meditação, ela também nos ajuda muito nisso, a gente ter esse alto, esse discernimento em estar sempre nos observando, porque isso vai nos levar a essa compreensão de quando nós estamos com preguiça ou quando realmente o nosso corpo está pedindo para descansar. É importante também uma outra coisa que o professor colocou muito bem é a questão da egrégora, da sanga. Eu tenho realizado encontros ultimamente e quando a gente se percebe claramente todos nós chegamos de um jeito e depois de ter determinado tempo do passar do encontro, nós conseguimos entrar todos na mesma frequência. Isso é muito gostoso de ter essa percepção. Quando nós conseguimos alinhar, fica praticamente todos num único pensamento numa mesma frequência. E uma outra coisa interessante, falando da egrégora, é quando o Fernando falou, engraçado que eu estou lendo o Dama Pada, do ensinamento do Senhor Buda e um dos primeiros versos que ele fala aqui é exatamente o que o Fernando falou. Inclusive, são cinco versos, eu vou falar só o último, porque tem muito a ver com o que foi dito. Por meio do ódio, os ódios nunca são desfeitos. Por meio do amor, os ódios são sempre desfeitos. E esta é uma lei eterna. Nos anteriores, ele fala que a gente nunca deve dizer que alguém nos aborreceu, que alguém nos derrotou ou que se alguém nos roubou. Isso a gente deve deixar para trás, porque isso só vai trazer mais sofrimentos para a gente. Quando nós ficamos nisso, que alguém nos prejudicou, que alguém nos causou algum mal, isso só aumenta mais o nosso sofrimento. É importante que a gente tenha essa compreensão do perdão, do verdadeiro perdão, para que a gente possa ter um coração mais puro, mais suave, mais líquido. E é importantíssimo isso. Foi interessante, acho que é por conta, estou falando isso por quê? Por conta da egrégora. O Fernando falou, eu estava com o livro na mão, o professor Rubens veio e acrescentou e tudo se encaixou. É interessante, eu acredito muito nessa questão da frequência e da sintonia. Isso é uma questão de sangra, é uma questão de participação. então, quando todos nós começamos a participar de encontros como este aqui, com o tempo a gente vai chegando todos numa mesma frequência, fica todos unidos. É muito interessante, eu tenho presenciado muito isso nos meus encontros que eu tenho realizado ultimamente. Bom, gente, então, nós vamos para a nossa prática, a importância, tem umas questões mais profundas, professora Marta, a questão da execução sentado também é por conta dos nadis, por conta da liberação da energia subindo pelos canais e da pingalá e sushuna. Inclusive, a questão, outro dia eu aprendi que a questão de fazer a prática na posição, obviamente que isso não é uma regra geral, isso não é uma lei, mas é que quando os rixes, os sábios indianos, quando eles praticam a meditação em Padmasana, nós temos dois canais aqui na região da virilha e quando eles fazem com essas posturas, as posturas que eles colocam os pés aqui em cima, eles bloqueiam esses canais para que a energia não se descer. Então, quando a gente se aprofunda mais um pouquinho, a gente vai descobrindo mais coisas, é bem interessante. Pois bem, então assim, eu vou pedir para vocês sentarem em uma postura confortável, se vocês tiverem uma poltrona, um sofá, não cruze os pés, coloque os pés no chão e também busca manter a coluna ereta. Isso é tudo para que a energia circule com facilidade. Depois vai para as ombras, leva-os para trás, para cima, para trás, relaxa. A ideia aqui, abrir o peito, deixar o peito bem aberto, o peito aberto, então o peito receptivo. Torço das mãos, aqui a gente pode, cada tradição tem uma, eu uso muito, colocar o dorço das mãos sobre os joelhos, pode ser com as palmas das mãos voltadas para cima. Importante nesse momento que você une o indicador e o polegar. O significado disso, é um gesto, mudrar, mudrar são gestos que você vai aqui, aquele que indica, aquele que acusa, se rende a uma força maior. O tamir também é um gesto de concentração, melhora a concentração. Agora aqui, com a coluna ereta, peito bem aberto, ombros relaxados, nós vamos inspirar grande e profundo. Solta o ar devagar, fecha os olhos agora. Com os olhos fechados, vim devagar mesmo, coloque a suavidade na sua parte, direciona o olhar para dentro de si. Começa a se observar. Você pode até se imaginar diante de um espelho, onde você vê a sua imagem refletida, mas apenas observa, sem querer chegar a lugar algum, não coloca meta, propósito, queira apenas estar aí com você. Usa a sua respiração como apoio para sustentar a sua postura. Na inspiração, você sente o ar entrar pelas narinas. Na isolação, você sente o ar sair pelas narinas. Vim devagar. Tire toda e qualquer tensão dos homens. suavizando as expressões do seu rosto, você relaxa o maxilar. Deixe que os lábios se toquem com leveza, suavidade, os dentes também. Deixe a sua língua completamente solta dentro da boca. É importante você não se esforçar para respirar. respire naturalmente. Estende a sua coluna, estende o seu tronco, mas busca relaxar todo o resto. Observe os pensamentos sem qualquer identificação, sem qualquer vínculos horóricos. Deixe que eles venham, mas também deixe que eles saiam. Barulhos externos, movimentos internos podem nos tirar a concentração. O importante é que você não reage, apenas observe. confortos, desconfortos, turmência, talvez um pouco de dor. Se coloque numa condição de observador, de observadora, apenas observa. observa o pulsar das batidas do seu coração. Tudo faz parte dessas nossas naturezas impermanentes. Tudo que vem, tudo que vai. é importante você sentir. Respirar. A respiração é que te mantém nesse momento presente. Sempre que você se pegar perdida, perdida, volte a respirar conscientemente, mas sem esforço. E com o olhar direcionado para dentro de si, cada vez mais mergulha mais profundo que você puder. Você pode até se aniar juntindo seu coração. não rejeite nada, acolhe tudo. A própria dificuldade em se manter quieto, quieto, e deixe que a sua respiração consciente vá te conduzindo neste processo de aquietar a mente, equilibrar sentimentos, emoções. E apesar de você estar com tronco, extensão, com a coluna ereta, relaxar todo o seu corpo. e com esse estado de presença, atenção, consciência no aqui e no agora, por alguns breves momentos, mas momentos de um enorme significado, vamos praticar concentração, criando espaços, possibilidades para entrarmos no estado meditativo. É importante a compreensão e o caminho da meditação é a verticalização das percepções das sensações de tudo o que sentimos de nossas vidas. Se permita sentir, se permita se perceber, se auto-perceber, identificar o que vem da mente, o que vem das emoções e o que vem do corpo físico também. Somente nesse olhar afiado, nesse olhar amoroso para dentro de si, observando, sentindo, percebendo, acolhendo, tudo, exatamente tudo em nós, sem querer mudar nada. é que nós harmonizamos esses três pilares que nos sustentam no dia a dia, a mente através dos pensamentos, emoções e sentimentos através de tudo aquilo que nós sentimos e o corpo que é por onde nosso ser divino, a nossa centelha divina, a nossa alma se expressa, se observa, se sinta, se perceba e se acolha sem querer mudar nada. Pura e simples observação e acolhimento daquilo que for sentido e percebido. e笑 e e e e e O que é isso? 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 O que é isso?